Fala galera do canal aqui, fala aqui com o Alex aqui, trazendo mais um vídeo e o vídeo que eu tô fazendo aqui é esse joguinho que é chamado aqui Surfacard Tales 2 mano, esse jogo que eu tô curtindo aqui na cena aqui do canal que vocês Estão vendo aí né galera tal, que tem os personagens aí né, que vocês estão vendo aí né galera tal né E episódio 5 aqui, continuando aqui com você mano, nesse dia aqui agora né Tal, que é Surfacard Tales 2 né E vamos aqui falar que o episódio é que mesmo, antecessor né, que eu fiz anterior né galera Aqui né, eu fiz um vídeo especial disso né, desse jogo aqui né galera tal né Né, um vídeo com meus amigos aí né, sobre dele aqui né, tá aqui lá né galera Na verdade né, o que vocês querem saber, vocês querem saber aqui né galera Vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não consegui mostrar o que o cara tava falando né galera, no vídeo lá né Tal, sobre o que os filhos imigrou né galera Vou mostrar aqui pra vocês, né galera, tô falando tutorial aqui não galera Mano, olha essa música aqui, essa música aqui desse jogo Eu vou mostrar aqui pra vocês galera, não, deixa eu ver aqui Não, nem esse não Aqui não, nem esse E falando isso também galera, vou ter que precisar de mais ou menos um sino Pra poder entrar naquele negócio né galera, vou pegar aquele, pra ele precisar de um sino aqui Deixa eu ver aqui esse cara aqui Não, nem esse não Ah, também tem um dragão desse aqui galera, me mostrando também Aqui ó, nesse cara aqui que eu não mostrei direito aqui ó Meu filho teve que brigar para encontrar um trabalho, um trabalho, eu sinto falta dele Né, falando disso né, a gente vai encontrar ele lá na neve né galera, tá, se vocês não sabem né Não, 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 não Ah, vou ter que precisar de essa parte minha Não, não Pera aí É, depois eu vou lá no lao né galera, tá, vou mostrar pra vocês né galera Eu vou ter que precisar de aqui alguma ajudinha com os itens né Porque eu vou ter que voar até lá, deixa eu ver aqui Vou ter a capa mano É capa ou vou... Ah, aqui é capa Tá, deixa eu ver, dá pra comprar Sim, dá pra comprar Eu tô usando a capa aqui, vou até lá mano Ó o macaquinho velho Que da hora Vou ter que precisar de um sino galera, pra poder chegar lá Aqui, vou precisar de sino É Vou precisar de um... Ressecar por favor, pra ter um galo nojo, vou galera Pronto, já peguei um sinozinho aqui Tá faltando mais um Ah, esse é onde é galera, fica naquele... Naquele... Naquele cara da fralda né galera, agora entendi mano Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vou sair voando aqui Sei lá, aqui mano Vamos lá Aqui a gente vai entregar três pimentas malaguetas né Como episódio anterior que eu peguei lá né galera Tá, vou mostrar aqui o canto singe né Ó, ó... Ó, você encontrou minhas pimentas malaguetas Obrigado pessoal Láu, você não tá esquecendo de um algo Ah claro, a chave... Ah, peraí Ah, claro A chave da grande pirâmide Aqui está A gente pega aqui a chave né galera Pra poder te... Né, pra te entrar no... Né mesmo Na pirâmide né galera Não né Ele fala aqui Obrigado pelas pimentas... Pimenta Minha comida agora está Vinte picante Vou te entrar aqui Vou ter que sair galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu quero falar alguma coisa aqui Ah, ele fala nenhuma coisa com... Aqui ó Aqui está uma melodia possível com moeda A gente pega aqui E aí vai tocar uma musiquinha Ó, galera Você viu galera? Deixa eu desbater aqui Os espíritos do deserto estão silenciosos agora Agora a gente pega um cinho né galera Tá né E completamos aí né Nossa missãozinho aí né Agora a gente vai pra pirâmide né galera Tá, pra pegar o sininho né Agora a gente vai abrir aqui galera Já pegamos o sino né Então vamos entrar aqui na pirâmide né galera Tá, chama pirâmide gigante Vamos lá A gente vai tentar... E aqui a gente vai enfrentar o... O que mesmo? Aquele bicho né Que é chamado... O que mesmo? Quem manda aqui contra a primeira... Segunda fase né galera Tá, no primeiro episódio Vamos aqui mano Não, peraí Vou precisar de outro personagem né Vou precisar de MC 1000 Nem MC 1000 não Vou galera Vamos aqui Tomar cuidado aqui Desse negóciozinho aqui Ó, esse bicho aqui galera Esse bichezinho aqui Que fica pulando galera Tá, eu tenho também No supercar de estar dos dois né Só com uma textura Não, galera Eita, peraí Calma A gente vai ter que... A gente tem que ser rápido aqui galera Vai, vai, vai Isso, boa É, abrindo a porta ali né Vamos aqui Próxima faixa Também tem um easter eggzinho Também galera Que tem um sinozinho aí Nessa faixa aqui A gente vai encontrar né Os cara aí Comprando o... O dragão né Aquele... Aquele robô com óculos né Que chama Kobolk né Que a gente viu no episódio anterior Né E mata esse cara Finalmente né Mas cuidado Esses negócios aqui Para Mas cuidado né galera Vamos pôr aqui Tá até travando aqui Não acho né galera Tá né Cuidado aqui Vamos lá Cuidado aqui mano Aqui também tem um easter egg Só quebra aqui É porque eu já joguei Primeiro capítulo já Vou galera Cadê esses... Esses bichozinho aí Ó Conta aqui Passa aqui Aqui né galera Ah mesmo Tomei dano aqui galera Ignore esses barulhos Que tá aqui fundo Aí né galera Tá né Esses barulhos aí Vou ter que dar um jumpzinho aqui Ah né Tá pegando ele rapidinho né Eu volto né Rapidão Galera Voltamos aí né Tinha alguns Pobrimitos aqui né Mas tem nada Não né galera Vamos aqui continuar né Esse escalando aqui Tomar cuidado Aí galera Vamos lá Vamos passar aqui Tomando cuidado Das armadilhas né Tal né galera Agora tem essa parte aqui É mais chata Vou ter que precisar de Outro personagem né Precisar do Alex Que ele é o Especialista de escalar Vamos cuidar desses foguinho aqui Eita Mas não vou pegar as moedinhas não né Galera Mais as moedinhas Ah merdes Tomei dano aqui mano Tem que pular pra cá Porque Não 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 morra não Isso Não galera Perdi Que merdes Pera aí que eu vou Te volto Não vou passar tudo Nessa merdes Galera Voltei aí né Galera Porque né Dei muito trabalho Pra passar nessa fase Essa parte da fase Né galera E nessa parte aqui Galera Tem um easter egg também Que fica nessa partezinha aqui Que tem um sino Que você vai Ficar até uma zoadinha Aí né galera Tá O que vocês viram aí E nela Te encontro esse negócio Aqui ó Esse sininho aqui A gente vai Né É o último sino né A gente vai embora E por aqui A gente enfrenta Aquele chefão Né galera Não sei o nome Aquele chefão Né Se vocês sabem Aí Vocês comentam aí Nesse comentário Tá até Travando aqui Né galera Que vocês estão vendo Aqui Isso é lá Uma merda Pra gravar Aí galera A gente vai encontrar Agora O comerciador Galera Agora Isso aí galera Aqui está O dragão Muito bem Você será Recompensado Por sua Cooperação Espere comodante Gurudo O preço Acaba de dobrar Hehe Como ouça Não Banganhamos Com 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 Meros Com Comerciantes Como você Quer dizer Então Sem acordo A cabeça De lata Isso mesmo Sem acordo Mano Mano O Cobote Matou o cara Aí o dragão Vai e foge Galera E a gente vai Ficar esse daqui Galera Vai pegar O dragão De pressa A gente enfrenta Vai Aí o Cobote Vai atrás dele E a gente enfrenta O Filha da mãe Do Sargento Lá Sendo ali Vamos lá Galera Tinha feito Ele agora Né Mano Esse bicho Aqui é difícil Pra caramba Você de novo Você já me Cousou Muitas Problemas Chega Ah Não Agora que estamos Prestes A pegar O cristal Luna Cristal Lunar É uma pedra Muito poderosa Que nos tornará Indestrutível Fala Aquela pedra Galera Aquela Lunar Logo Vocês serão Comodantes Serão Comodados Quer dizer Comodantes não Serão Comodados Pelo nosso Mestre Lorde Iruldima Isso não Pode Acontecer Muito Bem Cabe A mim E dá um fim Em vocês Gatos Prepare-se Para Lutar Aí galera Eu tinha feito Ele agora Chefão Eita Vamos lá Ele vai pular Calma Cuidado aqui Galera Amigas Amigas Calma Desce Peraí Vou precisar do Ah não tem Preocuprei Para gastar Um negócio Ele vai dar Aquele Dash Quando dá Aquele Dash Tenha mais Cuidado Aí galera Cuidado Corre 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 Calma Pula Ah mano Tomei dano Calma Calma A gente está quase Enfrentando ele Viu galera Espere pular Agora corre Deixa eu afeitar ele Viu galera Deixa eu afeitar ele Calma Ele vai dar Aquele Dash Corre Agora Corre Corre Pula Agora Pula Que Vai Ah Tomei dano De novo Corre 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 Pula Corre De novo Que chefão Chato Bem Mano O chefão Mais chato É o Calma Calma Pula Pula É o Cobote Calma Ele Desce Agora É só subir Aqui E pular Ai Não Não Ai Finalmente Que cagada Galera Nossa Mano Ganha até a conquista Galera Lute na pirâmide Ou Ou não Eu falei Lorde Nossa Que cagada Mano Pronto Te enfrentamos Aí O segundo Chefão Finalmente Isso Aí Né Galera Nesse Episódio Cinco Aí Né Aqui Do canal Vamos Vamos Continuando Nossa Jornada Né Vamos Aqui Corre Aqui Pular Finalmente A gente Enfrentamos Aí Né Galera Tal O Lorde Iludinho Mano Não Quer dizer Lorde Não Olha o dragão Lá Galera Olha lá O dragão Voando Zinho Lá E E O Lorde Não Né Quer dizer Né Sei lá O nome O dragão Só fugindo Ali Pronto Galera Passamos De fases Aí Né Já Tá Travando Aqui Né Eu Não Poder Continuar Né Porque Não Foi Uma Fase Né Muito Pequena Né Uma Pequena Foi Uma fase Grande Né Tamo Até O chefão Aí Né Galera Tal Né Olha lá Sendo Destruído É Destruímos Aí Né Galera Tal Né O chefão E Agora Tive Para Próxima Fase Mano Quer dizer Próximo Mapa Né E Tive Para Esse Mapazinho Aqui Né Tá Até Travando Aí Né Tá Né É Galera Se Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Ative Se Notificações Para Não Perder Nenhum Vídeo Novo Galera E Falou Até O Próximo Vídeo E Fui Galera Até Se 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 Episódio Né Galera E Falou Até Próximo Vídeo Viu Galera